Já imaginou poder fornecer a quantidade certa, na hora certa, de nutrientes para a sua lavoura e fazer com que essa planta responda com maior produtividade? E mais ainda, poder economizar na coleta de amostras para fazer análise de solo? Essa é a proposta que o Charver está trazendo para você, produtor. Quem nos ajuda a entender melhor esse conceito é o Alan Castro, coordenador de desenvolvimento agronômico de Charver. Afinal de contas, a gente está falando de uma gestão nutricional do talhão. Conta mais para a gente desse conceito, Alan. Perfeito, Alexandre. Eu acho que partindo do proposto que o que é a gestão nutricional do talhão? Ele é uma ferramenta que vai contemplar toda a jornada de nutrição do agricultor. Nada mais do que fazer o convite para o agricultor, para ele entrar em uma nova era da agricultura de precisão. O que consiste em que? O agricultor vai seguir ali quatro passos principais. O primeiro deles sendo a otimização do direcionamento amostral. Imagina que no procedimento antigo ou o procedimento atual, o agricultor cria várias amostras na área dele, depois ele interpola isso e gera um mapa de recomendação. Até hoje. O que o Charver propõe? Em cima do nosso mapa de power zone, que é o mapa de potencial produtivo, eu já sei onde tem a zona de maior potencial na área. Agora eu falo para o agricultor onde coletar amostra para entender o que criou aquela zona, se é um atributo químico, físico ou biológico. No final ele vai ter otimização, isso tanto no operacional da coleta, imagina em vez de fazer 60 amostras no talhão, eu faço 5, 6, eu vou ter otimização também do recurso usado com análise no laboratório, podendo chegar a 50% de economia, na maioria dos casos. O procedimento todo é automático, como eu falei, que é uma jornada, então fiz a amostragem, mando aquele material de solo para o laboratório, pego aquele resultado do laudo e faço o cloud na plataforma. No final o Charver gera a melhor recomendação nutricional para o sistema soja milho. E o que é esse sistema? Eu vou entregar para o agricultor a recomendação que ele melhor definisse, ele falar, eu quero fazer a correção dessa área, nós vamos entregar o mapa de gênesis calcário. Eu quero aplicar macro ou qualquer micronutriente, a gente também vai criar uma recomendação para ele. E sempre lembrando, Alexandre, qual que é o objetivo? Maior retorno sobre investimento, porque eu acho que é o que todo agricultor busca, né? Vamos entender então, Alain. Eu tenho uma área que nem sempre ela é uniforme em termos de nutricionais mesmo, você falou dos detalhes físico, químico e biológico dessa área, e isso impacta na produtividade final. Perfeito. Quando eu tenho uma análise focada, direcionada, isso vai significar maior produtividade? Maior produtividade e sempre, Alexandre, lembrar também, maior qualidade na recomendação. Então imagina, se você falou aí, eu crio um mapa para ele e eu vou falar onde ele coletar. Na maioria das vezes, imagina que eu identifiquei que eu tenho uma deficiência de fósforo em uma determinada região do talhão. Quando eu entregar esse mapa final para o agricultor, ele realmente vai aplicar a quantidade certa no local certo. Então seria o melhor mapa para a recomendação do agricultor e esse é o final mesmo. Ou ele vai produzir mais ou ele vai ter uma economia de insumo não aplicando naquele local que não tinha necessidade. Então é um balanço aí para entregar esse retorno final para o agricultor. Agora, o que eu quero entender melhor é essa questão da análise de solo. Perfeito. Você falou que eu posso ter uma economia aí. Certo. Esquece o que se faz até então e utiliza o sistema de charve. O que muda nesse sistema? Pontos de coleta? Imagina que hoje seriam pontos georreferenciados de acordo com as zonas. Você já conhece a área que você tem? Você já conhece a área. Você já tem as zonas. Imagina que eu tenho cinco zonas dentro do talhão, partido de alto a baixo potencial. Eu vou alocar o ponto em cada zona e falar para o agricultor. Você vai coletar aqui e aqui. Em cima disso, gerar um mapa de recomendação baseado nessas zonas, que vem da amostragem de solo. Por isso que a base da agricultura, a base da agricultura de pressão, ela vai se manter. O agricultor vai ter que fazer amostragem de solo. O que muda é a otimização que ele tem. Ele vai sair de algumas metodologias que muitas das vezes ele não consegue ter o melhor resultado. Mas aqui, eu diria que a jornada principal nossa, Alexandre, nós vamos atender todos os sistemas que o agricultor quer trabalhar. Então, desde o sistema de direcionamento, que é a nossa proposta, até o sistema de grid, que seria, por exemplo, uma amostra a cada um hectare. O charme também vai atender, tá? Muito bem. A partir desse momento, eu tenho essa redução de custo que pode chegar a? 77%. Imagina, Alexandre, para ficar claro, o agricultor às vezes vai fazer assim, uma amostra a cada um hectare, uma amostra a cada dois, uma amostra a cada quatro ou mais. De acordo com esse volume de amostras que ele aumenta, ele tem uma economia maior. Se a gente for pegar aqui, por exemplo, imagina, esse seria o mapa. Se o agricultor faz uma amostra a cada quatro hectares, ele coletou 24 amostras. Uma amostra a cada um hectare, 112 amostras. Nesse caso, se ele trocar essa metodologia pela metodologia do charvo, ele vai chegar a 77% de economia. Se ele pegar essa linha aqui, que seria de quatro, 40% de economia. Então, são números que a gente já tem em casa. E a partir do momento que eu estabeleço o ponto de coleta, eu já sei que ali tem algum problema. Eu vou melhorar aquele ambiente, então. Perfeito. A ideia, eu diria que a ideia principal daquilo que a gente precisa sempre vai ser essa, né? Otimizar as zonas que eu tenho dentro do campo. Então, se eu tenho uma zona fraca, eu vou tentar trabalhar essa zona fraca até eu conseguir atingir uma média. Desde que sejam fatores, como eu falei, fatores químicos que eu consiga ajustar, né? Se for algum fator físico, dependendo da situação, a zona de cascalho e tal, aí eu faço alguns manejos diferentes. Mas, de toda forma, a ferramenta vai te auxiliar até nisso, tá? Identificar o que e como atuar. Tá. E quanto eu consigo potencializar fazendo dessa forma a minha produtividade? Vamos para números palpáveis, né? Que eu acho que é o que importa para o agricultor. Quando nós falamos de porcentagem, imagina toda a jornada. Aqui o agricultor teria lá 40%, 50%, até 70% de economia. Se ele fosse para a parte nutricional, que é realmente a recomendação, como foi sua pergunta, para a soja, 1,18%, tá? Isso, retorno sobre o investimento. Quando eu vou para o milho, 4,37%. Como eu te falei lá no início, é sistema, recomendação, né? Soja, milho. Então, aqui eu teria quase 5% de otimização, que vai voltar diretamente no bolso do agricultor, que é resultado real, tá? Já é o final. Isso é só o resultado da gestão nutricional. Isso eu tenho que adicionar também com as demais possibilidades que o Sherb me dá. Perfeitamente. Imagina se aqui, ó, eu consigo ter 5%, ali, pensando na taxa variável de semente, eu posso ter mais 2%, 3%, até 6%. Se eu for para o controle de planta daninha, eu vou ter mais um resultado adicional. No final, eu diria que a fatia do bolo, que a AP do Char vai entregar para o agricultor, ela realmente é muito satisfatória. Agora, Alana, você falou de uma questão importante que a gente precisa ampliar esse debate. Cuidar do sistema. Perfeito. Por que, Alana? Eu diria que o agricultor, ele está começando a enxergar isso por uma ótica diferente, porque o manejo que ele adota na soja vai impactar a segunda cultura. Vamos pensar nos principais sistemas que a gente trabalha. Sistema soja milho. Hoje é um dos maiores do Brasil, mas nós temos outros. Sistema soja algodão, soja arroz, soja cevada. O agricultor, ele tem começado a entender que se ele maneja melhor a cultura anterior, no ciclo total, ele tem um melhor resultado. Então, por isso que o ideal é sempre trabalhar o sistema. É onde o agricultor, ele consegue ter aquele ganho mesmo. E o próprio ganho para as culturas que estão ali dentro daquele sistema. Perfeito. Nesse caso, imagina, eu vou fazer uma adubação na soja. Eu já coloco a quantidade de adubo que vai servir para a soja e que vai atender o milho também. Então, eu faria uma única atividade operacional, eu já teria uma otimização nesse ponto. Questão de redução de uso de marca, sustentabilidade, menos entradas no campo. Você tem uma série de outros ganhos que vão entrar, mas no final, o resultado final, o milho também colhe os frutos. Então, por isso, tem essa vantagem de trabalhar com o sistema. Daí você falou a palavrinha-chave que todo mundo está querendo ouvir, sustentabilidade. Vem mais uma ferramenta, então, para ajudar nesse processo. Com certeza. Eu acho que o Charve, nós trabalhamos muito com três pilares. Então, o pilar é agronômico, geralmente, gerar-se a melhor recomendação para o agricultor. O pilar econômico, que na maioria dos casos, o saving ou o retorno, da mesma forma, e sustentabilidade. Você pode ver que todas as soluções que o Charve lança no mercado é um dos nossos principais pilares, sim. Gostou dessa informação? Quer saber mais detalhes? O pessoal da Charve está aqui na AgriShow 2024. Você que está vindo para cá, não deixe de passar no stand de Charve aqui na AgriShow. E você que quer conhecer melhor o sistema, quer entender melhor a ferramenta, sempre procure mais informação nas redes sociais. Perfeito. Nos nossos canais de mídias sociais, ou até no próprio site, charve.com, nós estamos à disposição. Eu acredito que a feira é uma ótima oportunidade também para conhecer um pouco mais a fome. É a agricultura digital chegando aí à sua porta e você não pode ficar de fora dessa. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Legenda Adriana Zanotto